Os equipamentos eletrônicos descartados durante a campanha Lixo Zero vão ser doados para uma cooperativa de trabalho socioambiental. Já na campanha que arrecadou doações para os desabrigados com as chuvas, muitos dos beneficiados estão ali, bem próximos, pois trabalham em unidades da justiça. É o pessoal terceirizado de setores como vigilância e limpeza. Pessoas que também sofreram com os alagamentos. A gente soube que tinham colegas nossos que devido a forte chuva em Canoas e também o que houve nas ilhas aqui do Guaíba, soubemos que estavam passando por uma situação terrível. Alguns moravam nas ilhas, tivemos o pessoal que mora aqui na Ouro Fanotrófico, também que era o pessoal da nossa empresa de limpeza, também que ficaram com a casa totalmente destruída, sem telhado. Teve dois colegas em Canoas e mais esse rapaz que mora aqui em uma das ilhas do Guaíba. A ajuda veio rápido. Uma juíza e uma desembargadora compraram mais de 60 telhas para doação. Chegou a sobrar um pouco do material que ficou disponível na guarita do prédio 2 do Fórum Central. Servidores de vários setores colaboraram com o que podiam. Nós começamos a uma espécie de um mutirão, para ajudá-los da maneira que a gente pudesse. Falamos com alguns escrivãos aqui que sempre colaboram conosco, que foram extremamente generosos, colaboraram com algumas doações e que nós revertemos em material de consumo, material de limpeza. A ação foi documentada, inclusive com fotografias, para registrar o destino de todas as doações. Até quem não é do judiciário ajudou e um episódio em particular impressionou este voluntário. Ele conta que a dona de uma ferragem fez descontos e até doações de material. Ela questionou, perguntou se era para mim os pregos. Eu expliquei que era para a campanha e ela de imediato me deu o valor de R$ 14,00 o pacote de prego. Mas como se tratava de uma campanha para doações, ela iria fazer R$ 10,00 o pacote de prego. E além de dar esse desconto, ela ainda doou da loja dela três pacotes, além dos que eu comprei. Para Márcio, a atitude prova... Que ainda existem pessoas boas, de coração bom. Isso aí foi legal. Foi bacana pelo fato de não acontecer o que a gente vê todos os dias, aquela necessidade do comerciante aproveitar o momento e botar um valor a mais do que é a realidade. Isso foi o que mais te surpreendeu? Isso foi o que mais me surpreendeu. O volume de doações para campanhas desse tipo demonstra a disposição de servidores e magistrados nesta área, mas outras iniciativas também. A chamada Brigada da Solidariedade, criada recentemente no Judiciário Gaúcho, já tem um bom número de voluntários. E a gente pode ver isso aí com as inscrições dos colegas, tanto aposentados quanto ativos, nativa, se inscrevendo como voluntário da Brigada, querendo participar, querendo atuar, querendo estar presente. Essa semana eu estive com o colega Alessandro da Informática, que veio me auxiliar num procedimento, e nós já tínhamos 106 inscritos como voluntários da Brigada para participarem das ações. Um tipo de ajuda fundamental, segundo Rosemary. Porque o que é importante para nós não é só o auxílio material, é também e principalmente o humano, o lado afetivo, é estar presente, é a participação presencial. Com trabalho. Com trabalho, com carinho, com sorriso, com a experiência. É isso.